E se eu falar pra vocês que Alexandre Pato tem uma cartinha absurda no FEM22, vocês estão ligados? Bom, se vocês não estão ligados, se liga nessa carta maravilhosa do Pato, tá? É uma futis premium, mano, é uma cartinha sensacional, tem 5 de fintas, 4 de perna ruim E eu fiz ela aqui no desafio de montagem de elenco, porque, velho, o Pato era um jogador que tinha um potencial absurdo Ele é um jogador ok, hoje em dia beleza, né, já tem uma idade mais avançada Porém, o tempo de Milan lá, ele, mano, tinha um potencial gigantesco Muita gente falava que ele seria tipo um jogador top do mundo, um dos melhores do mundo, ou melhor do mundo até Porém, ele teve vários problemas, lesões, enfim, e ele não conseguiu se firmar nesse patamar Mas aqui sim, ele tem uma cartinha desse patamar, né, uma cartinha absurda 94, 96 de ritmo, 93 de finalização, 88 de passos, 95 de condução, 45 de defesa, 89 de físico E também, eu fiz uma cartinha super especial do Fernandinho aqui, fim de uma era Já que o Fernandinho aí, mano, ídolo do City, saiu depois de muito tempo E agora está jogando na Sete Paranense, voltou para o futebol brasileiro Eu também resolvi fazer essa cartinha dele bem apelona, né, mano O Fernandinho merece pela carreira brilhante que teve 89 de ritmo, tem ali uma finalização em 86, passe 92, 94 de condução, 96 de defesa e 93 de físico Uma cartinha, mano, muito boa, tá, mas muito boa mesmo E o nosso desafio de hoje é montar um time em volta desses caras aqui Dessas cartinhas brabas Para começar, então vamos lá, ponto esquerda, manos Vamos ver se a gente acha algum Neymar legal para a gente trazer para esse time Tem várias cartas do Neymar, né, manos, aqui, ó Ponto esquerda, Tots, tem, mano Dá até vontade de comprar um Tots, mas é só 2 milhões, né, só 2 milhões Resolvi buscar essa cartinha do Neymar, Neymar sorrindo, tá Se o Neymar está feliz, a gente também está feliz, é basicamente isso Então vamos lá, manos Vamos procurar aqui um pouco mais barato, né, 600k está caro Ó, tem 355, 354 por enquanto é o preço mais em conta 350 agora Pô, poderia ter aqui um 100zão, né, do nada aqui Ó, 340 e 334, beleza Então o Neymar vai vir aqui, ele está com a posição de ME, tá vendo? Depois a gente muda ali e bota ele para a ponta esquerda Mas vamos comprar e vamos trazer esse monstro aqui para o nosso time, né, mano Teve outro vídeo que eu fiz do Ultimate Team que o Ney atacante destruiu Ah, por que ele está sério na foto? Ele é para estar sorrindo Eu peguei... Ah, não me assusta não, Iei Eu peguei por causa da foto, aqueles Então Fernandinho, Ney e Pato vão para a ponta direita Pensei no Rafinha, acabou de ir para o Barcelona, tá E, mano, está jogando muito no Barça, né Vocês assistiram o gol que ele fez contra o Real Madrid? Foi um absurdo O problema do Rafinha é que ele só tem duas cartinhas aqui no F22 A cartinha base, que é essa 82 E tem uma cartinha especial que até o momento não apareceu É essa daqui Não é uma coisa tão apelona e está caro, né 80k, não, mas peraí, isso aqui está errado O cara está... Ai, ó, 40k Mesmo assim é caro, né Mesmo assim é caro para 84 Tudo bem que o Rafinha é um monstro Joga muito A chama é para o 29 por enquanto Estou levando a de 29 ali para casa É isso mesmo, 29, vem para cá Rafinha E pronto, a gente encaixa ele aqui Agora vamos para meio campo aqui central Ou meio campo ofensivo Pensei em uma carta que vocês vão gostar Deixa eu ver se eu acho É simplesmente o Felipe Coutinho aqui, ó Do Foot Fantasia, mano É uma carta, velho Sensacional, tá Melhoria do Foot Fantasia 94 Quem acompanha o draft aqui no canal já está ligado Que essa carta já fez estrago O problema é que é caro também, não é mesmo? Mas hoje a gente está assim, abrindo o cofre 209k por enquanto O valor mais baixo que eu achei Tem gente comprando aí 2 milhões Vocês estão vendo, né Coisa de louco 220, 219, como eu falei É, vou ter que pagar 219 nesse Little Couto aqui 209, está levando 209 209 é isso, é isso Confirma, confirma 208 Baixou mais um pouquinho 205, quem dá menos? É isso mesmo 205 aqui no Little Couto Foi o que a gente conseguiu achar mais barato Coisa linda, maravilha Vem para o pai Falta mais um volante A gente tem aqui então o Fernandinho E outro volante Quem que a gente pode pegar? Eu acho que eu já sei Felipe Zagueirão do Atlético de Madrid Que ganhou uma cartinha mutante De volante E é uma cartinha bem doida, né Mas também está cara Mas não é tão cara como o Coutinho e Neymar Ó, já chama aqui por 65, 70 Está vendo? 50, 50 Vamos ver se eu acho mais barato É, 50 foi o caso, rapaziada Mas já compraram, está vendo? Não está rolando Então deixa para trás, né Perdi Opa, 49 Acho que é o caso 49,500 Bora adicionar o Felipão aqui no nosso time então, mano Seja bem-vindo, Felipe Faça o seu estrago aqui depois na hora da partida Está ficando um time bem legal, né, rapaziada Fernandinho, Coutinho, Felipe Agora a gente tem a linha defensiva, né Laterais Zagueiros E também o goleiro Começando então lateral esquerdo O que eu posso trazer para cá? Eu pensei nessa humilde cartinha do Marcelo Que nunca teve no draft, tá Capitães do Ultimate Team Pelo menos eu não lembro É uma carta simplesmente sensacional 94 5 barra 5 Dedicação no ataque na defesa alta Vocês viram ali Ele tem um físico bom Defesa bom Condução Finalização Passe ritmo É uma carta realmente sensacional, amigos Característica aqui, ó Toma O problema dela também é o seu valor É salgada demais Mas vamos ver o que a gente pode fazer, não é mesmo? 500, 400, 1 milhão É coisa cara Tá louco Mais em conta que eu achei foi essa aqui, ó 484 Tinha 479 também Só que ela foi vendida rápido Então pegamos esse Marcelão Aí, ó Para quem falou que não gastava dinheiro Toma Estão gastando demais Está até o nervoso Enfim É por um bom motivo, né A gente está fazendo conteúdo da hora Também se eu não for usar isso aqui Para que eu vou usar, não é mesmo? Marcelinho Vem para cá Que isso Esse lado aqui está um Mano, uma coisa absurda Bora pegar a lateral direita Pensei no Thiago Mendes Que é um volante aí Que tem essa cartinha mutante também Bem interessante, tá E lateral direito Então vamos dar uma olhadinha aqui no preço dele 80 Nossa, tá cara, fi Eu jurava que ia sair uns 40, mano Pensei errado, né 85 Mais em conta por enquanto 78 76 Foi a vencedora aqui 76 É isso mesmo Bora Tá bonitinho Falta agora os dois zagueirões, né O que a gente pode inventar aqui, mano? Pensei no Bremer, tá Ele é um zagueiro que está, mano Em evidência no futebol italiano Ele é muito bom Inclusive a Juventus está tentando contratar ele Juventus e Milan, se não me engano Ou Inter de Milan Eu sei que os times da Itália grande aí Querem levar o Bremer E ele tem uma cartinha Tots Vamos ver quanto é que ela custa 100k Essa aqui Mas vamos dar uma comparada no preço Ó, 49 48 Aí já está mais sussa, né rapaziada Já dá para meter a bronca aqui 47 Vou pegar essa de 47 cravadinha aqui E agora bora fechar com o último zagueiro Para zagueiro, o outro zagueiro Decidi pegar o Marquinhos Tots Lembrando que o Marquinhos tem Tots e Tots Sim, ele conseguiu essa falsinha de ter Essas duas super cartas no FIFA, né Nesse FIFA 22 Eu sempre jogo com ele Tots O Tots dele raramente, né Às vezes no foot draft Geralmente o Tots aparece mais Então eu resolvi hoje pegar aqui o Tots Vou pagar aí 244, uma graninha alta Mas o Marquinhos é brabo Não tem jeito E agora bora fechar com o goleirão E no gol eu comprei o Ederson, tá Ederson normal por quê? Ederson não tem cartinha especial nesse FIFA, né Bizarro E o Alisson, ele tem o Tots E como eu já usei o Tots no último vídeo do Alisson Eu resolvi aqui pegar o Ederson E vamos ver como é que esse time vai se comportar Mas a gente tem que mexer numa coisinha aqui ainda Primeiro vamos transformar o Ney em ponta esquerda Pronto A gente fica com 192, o que é interessante E temos esse coutinho aqui que a gente pode mudar, né Transformar ele em meio campo central mesmo Porque eu quero jogar nessa tática E assim temos nosso time aqui criado Pra dar aquela força pra Alexandre, Pato e Fernandinho Rapaziada, curtiram? Já deixa muito like aí Mas vamos pra partida Vamos ver o que esse time vai aprontar Ótimo adversário, tá um time da hora também, hein Vamos lá, a bola vai começar com eles, hein Fernandinho de capitão Vamos ver, mano, tô ansioso pra jogar com esses dois O Pato e o Fernandinho Vamos ver se vai dar liga O time vai marcando, o cara vai tocando a bola Tem o Marcelão aqui É do Marcelo Aí não, né, Sancho? Ó o Pato Tem o Rafinha passando Boa, a bola pro Rafinha Deu um nomeio mal, né É rápido demais Nossa, mas é muito rápido o Rafinha Gabriel Dizos Vai passar e o cara tá passando bem Não, Ederson Começou bem a partir do nosso adversário Ai, sobrou pra ele Coutinho mandou bem Opa, que isso? Quase quebraram o Coutinho, mano Boa bola Ai, passei errado Viajei Marcelo marcando o Sancho Marquinhos Boa O jogo é duro O jogo é bom Vou jogar do Coutinho Ó que bolão Ó o Fernandinho Ai, catou Catou Escanteio Escanteio Pato Cabeceou Não achou ninguém Tem marcação Tem marcação Tá impedido Não tava? Acho que tava, mano Tava Bateu ali em cima Foi no lance É, tava impedido O cara que chutou Acho que nem tava impedido Tava o outro Boa Ney já driblou aqui Vou jogar do Ney Ai, tentei ajeitar, mano De novo O Ney partindo Ó o Pato Ai, pegou agora O Coutinho, velho Pato Ó o Pato Ai, que mentira Que defesa Absurda Quase Quase Golão Pato Rafinha Quase que o goleiro Pegou Que jogada, mano Que jogada 1x0 É isso Rafinha fazendo Foi jogada Ney de novo Aparecendo bem Vamos tentar o cruzamento Ah, ó o cruzamento Também de qualquer jeito Né Aí quebra, velho Marcelo fechando Não Mano, o Marcelo tava na bola, velho Ele não conseguiu cortar 1x0 O jogo bem pegado E vamos embora, hein Segundo tempo Boa jogada, Rafinha Só que não tem ninguém na área, né Aí o Rafinha inventou aqui uma Ai, me perdi Sai com o bolo e tudo O Rafinha aqui no cangote do cara não deu Boa jogada Tirou bem Boa, Rafinha de novo Ó o Ney Vai tentar de cabeça Não é a dele, né Não é a dele Boa jogada O Ney foi levando Ney balançou Ele caiu E o Rafinha de novo, mano O Rafinha tá Uma fase incrível na vida real E aqui nesse jogo Boa, Felipe Bola pro Pato Ai, quase o Coutinho saiu com ela Cuidado Luiz Dias Boa Ó o Coutinho passando pelo meio Ai, o Pato errou o passe O time tá fechadinho Tá bem demais Ai, errei Era fake shot Pode custar cara esse erro Bora, bora, bora na marcação Nossa Destruiu agora Que chegada monstra Pato Linda jogada do Pato Ó o Felipe Ó o Felipe Três anos pra arrumar o corpo Aí quebra Vamos Boa jogada Vai, Marcelo Bagunçou Jogadaça O Pato Tenta Vai, Coutinho Não dá Bora, Felipe Vai passar aqui o Thiago Bolão Ó o Pato Ai, merecia Tá jogando muito, mano Tá jogando muito Bora, Pato De cabeça agora, então Ah Tem que fechar Não Nossa Perigoso Fernandinho Vai passar o Pato Muito perdendo Perder na velocidade Por isso que ele ia ganhar O Pato ali, mano Girou o Couto Bola pro Pato Ó o Pato Ele merece Ele merece A cartinha A cartinha dele Especial Especial brilha Golaço, mano Joga muito Pato e Fernandinho Essas cartas deles aí, ó Brabíssimas, né Fingiu que ia chutar Depois deu um fake shot Pra esquerda Toma Tira do goleiro Contra-ataque aqui Fatal 3x0 O time brilhou O time brilhou muito E o Iken Foi um jogo tranquilo Não, o cara jogava bem Mas nossa defesa Aqui encaixou De um jeito Que foi maravilhoso 3x0 Então assim Terminamos Esse vídeo Com essas duas cartas Incríveis Comenta aí O que vocês acharam E comenta aí Se vocês gostariam De ter essas cartinhas Nos seus times Do FIFA Beleza? Querem mais conteúdo assim? É só botar aqui Que eu faço pra vocês Tamo junto E até o próximo vídeo Hoje tem draft Fica ligado